Concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo ou minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, galera. E na aula de hoje, dando continuidade ao nosso estudo de proporcionalidade, vamos falar especificamente sobre proporção, sobre tipos de grandezas proporcionais, como comportar, dicas e macetes, vem comigo, galera. Show de bola esse assunto, muito cobrado nos concursos públicos. E a gente precisa saber como se comportar diante de situações assim. Então, vamos lá. Na aula de hoje, o que nós preparamos aqui? Nós vamos falar o conceito de proporção, mostrar os variados tipos de proporção que tem, como que uma proporção se relaciona com a outra de forma direta, inversa, ou composta, direta e inversamente, ao mesmo tempo. Vamos trabalhar as propriedades e vamos falar dos tipos de divisões que existem de proporcional. E, na sequência, falar sobre os exercícios envolvendo esse assunto. Beleza? Então, vamos lá. Proporção. O que é isso, professor? O que é uma proporção, galera? Proporção. Antes de falar em proporção, nós falamos em razão. Você deve ter assistido a essa aulinha nossa. Nós falamos que razão é uma divisão. É quando eu tenho um valor dividido pelo outro. Um valor sobre o outro. Isso é uma razão. Razão é um quociente, ou seja, é um resultado de divisão. A proporção, ela complementa isso. Quando eu tenho uma razão igual a outra razão, então, nós dizemos que essas razões são proporcionais. Então, o que faz uma razão ser proporcional à outra é o fato delas apresentarem o mesmo quociente, o mesmo resultado. Porque uma razão me dá um quociente. Uma razão é uma divisão. Se é uma divisão, eu tenho um quociente. Quando esse quociente é o mesmo, de uma razão para outra, eu digo que elas são proporcionais. Então, exemplo. Eu tenho aqui, por exemplo, A sobre B é uma razão. C sobre D é outra razão. E sobre F é outra razão. Então, observe que eu estou colocando aqui que elas são iguais. Por que são iguais? Porque o resultado de A dividido por B é o mesmo resultado de C dividido por D, que é o mesmo resultado de E dividido por F, que eu estou chamando de K. Estou chamando de K. K é o resultado dessas divisões. É uma representação. Esse cara, K, recebe um nome especial. Ele é chamado de constante de proporcionalidade. Constante de proporcionalidade. Esse resultado, fruto dessa divisão, é a constante de proporcionalidade. Guardem bem esse nome, porque nós vamos trabalhar com essa ideia de constante várias vezes. Inclusive na definição das propriedades. Beleza? Bom, vamos dar aqui alguns exemplos de proporções. Eu tenho a proporção do tipo simples e do tipo composta. Quando que ela é simples? Quando envolve somente duas razões. Olha só. 5 sobre 7, 10 sobre 14. Eu tenho aqui um sistema de proporção dito simples. São somente uma igualdade de duas razões. Mas eu posso ter uma proporção continuada, composta ou continuada, quando ela contém mais de duas razões. Ok? Então, a proporção continuada seria assim. 1 terço, 4 sobre 12, 16 sobre 48. Então, observe que agora eu tenho um conjunto maior. Aqui estou representando 3, mas poderia ser 4, 5, 6. A esse tipo de situação eu chamo de proporção continuada. Ok? Nós vamos ter situação em que trabalharemos só com duas razões. E vai ter casos que a gente vai ter mais de duas razões envolvidas. 3, 4, 5 razões. Inclusive, os concursos exploram muito essa questão aí. Beleza? Bom, conhecendo os elementos da proporção. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma proporção. A sobre B igual a C sobre D. Por que conhecer esses elementos? Porque quando nós aplicamos as propriedades, a gente usa nomes. E eu preciso saber o nome que se dá a cada elemento numa proporção de acordo com a posição que ele ocupa. Então, estou representando de forma literal. A sobre B, C sobre D. Essa representação aqui pode ser feita assim também. A dividido por B igual a C dividido por D. Ok? Posso representar assim ou posso representar assim. Beleza. Como é o nome que se dá? Nós já vimos no estudo de razão que os termos de cima são chamados de antecedentes e os de baixo são chamados de consequentes. Então, eu tenho aqui o seguinte. A leitura dessa representação. A está para B, assim como C está para D. Observem a linguagem matemática presente. A está para B. O que quer dizer isso? A dividido por B. Assim como, matematicamente, quer dizer igual. E C está para D. Ou seja, C dividido por D. Em outras palavras, em uma linguagem mais simples, seria A dividido por B é igual a C dividido por D. Só que, tecnicamente, nós usamos A está para B, assim como, que é o igual, C está para D. Ou seja, C dividido por D. Beleza? Essa é a linguagem matemática. Agora, os termos. O A e o C, que são os de cima antecedentes. B e D de baixo consequentes. Eles também são conhecidos como meios e extremos. Olha só, A e D são extremos, B e C são meios. Por quê, professor? Por causa dessa outra representação aqui. Observa que A e D estão na extremidade e B e C estão no meio. Por isso que eles são chamados de extremos A e D e meios B e C. Beleza? Tranquilo. Bom, nós já sabemos o nome que se dá a cada um dos elementos. Agora, vamos para as propriedades. Primeira propriedade é a mais usada no dia a dia. Chamamos ela de propriedade fundamental. Nome técnico. Mais conhecido por vocês como multiplicação cruzada. A gente costuma ouvir muito isso dos alunos. Ah, professor, é aquela multiplicação cruzada. Alguns chamam até de regra de três. Fala, pessoal, essa é a regra de três. Na verdade, não é bem correto nós dizermos. Na verdade, não é correto dizer que é a regra de três, porque a regra de três é um conjunto de procedimentos que tem que ser adotado. E na qual utiliza-se dessa propriedade. Não é a propriedade que está na regra de três. A regra de três está na propriedade. Ela usa da propriedade para justificar o seu resultado. Então, veja bem. É propriedade fundamental. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Em toda proporção, isso é válido. Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Essa é uma forma de nós comprovarmos se uma razão é igual à outra razão. Como assim, professor? Se eu tenho que a dividido por b é igual a c dividido por d, e isso é verdadeiro, então, também é verdadeiro que se eu multiplicar a vezes d, fizer esse produto, vai dar o mesmo resultado que esse. Por isso que fala multiplicação cruzada. Produto dos meios, b vezes c, igual ao produto dos extremos, a vezes d. Isso em toda proporção. Se você tem assim, 2 sobre 3 é igual a 6 sobre 9, se você está dizendo que essas razões são iguais, então, o produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos. Vamos verificar? Quanto é 2 vezes 9? 18. Quanto é 3 vezes 6? 18. Então, observe, 18 é igual a 18. Então, isso aqui é verdadeiro. Professor, e se não der igual? Se não der igual, então, esta igualdade é falsa, porque eles não são iguais. Para uma razão ser igual à outra, esse produto tem que ser exatamente igual. Dessa forma, você elimina qualquer falsidade presente em uma proporção. Ah, está dizendo que são iguais. É verdadeiro? É só multiplicar cruzado. Se não der o mesmo valor, é falso. Tranquilo? Por conta dessa propriedade. Beleza. Por isso, galera, que se o exercício diz que uma razão é proporcional à outra, se ele faz essa afirmativa, a gente parte sempre do princípio que é verdadeiro. Se é verdadeiro, então, produto dos meios igual ao produto dos extremos, multiplica cruzado. Beleza? Bom, uma situação para a gente praticar isso daqui. Olha só. Eu tenho, por exemplo, sabe-se que hoje a razão da idade de um pai para seu filho é de cinco para dois. Se o pai tinha 21 anos quando o filho nasceu, como poderíamos descobrir a idade atual do seu filho? Então, olha só. O objetivo é achar a idade do filho. Ele falou que a idade do pai está para a idade do filho, assim como cinco está para dois. E disse também que o pai tinha 21 anos quando o filho nasceu. Bom, quantos anos o filho tem hoje? Não sei. Mas o filho tem X. Beleza? Tem X anos. Não sei. Quantos anos tem o pai? Galera, se o pai tinha 21 quando o filho nasceu, hoje o pai vai ter o quê? A idade do filho mais 21. Se o filho, por exemplo, tiver 10 anos, o pai vai ter 31. Então, ele já envelheceu 10 anos, porque ele tinha 21 quando o filho nasceu. Zero anos. Então, ele vai ter sempre a idade do filho mais 21. Beleza. Agora, é só montar a proporcionalidade de acordo com o que foi estabelecido, respeitando a ordem estabelecido. Se é do pai para o filho, é a idade do pai dividido pela idade do filho. Toma cuidado, porque se você inverter, dançou, vai errar. Beleza? A idade do pai dividido pela idade do filho, ou seja, x mais 21 dividido por x é igual a 5 sobre 2, que é a razão estabelecida. Aí, o que você faz aqui? Multiplica, cruzado. Multiplicando cruzado aqui, nós vamos ter 5 vezes x e 2 vezes x mais 21. Aqui, galera, tem que fazer a distributiva. Faz a distributiva. 2 vezes x, 2 vezes 21. Nós vamos ter aqui 2 vezes x, 2x. 2 vezes 21, 42. Regrinha de equação do primeiro grau. O que tem x vai para um lado, o que não tem x vai para o outro. Trocou de lado, troca o sinal. Trago 2 para cá. 5 tira 2, 3. Passo 3 dividindo. 42 dividido por 3, 14. Então, a idade do filho, 14. E se ele perguntasse a idade do pai? 14 mais 21, 35. Fechou. Pronto. Temos a idade dos dois. Beleza? Tranquilo, né, galera? Isso é só para a gente poder firmar a propriedade fundamental. Mas existe uma outra propriedade tão importante quanto a propriedade fundamental, que é chamada de propriedade da composição. Então, presta muita atenção nessa propriedade, porque ela, de fato, vai fundamentar a grande maioria dos exercícios lá. O que diz essa propriedade? Diz o seguinte. Eu tenho aqui uma proporção. Uma igualdade de razões. Então, é uma proporção. A definição dessa propriedade diz assim. A soma dos antecedentes. Quem é o antecedente? O A e o C. Ou seja, a soma dos caras que estão em cima. A mais C. Está para a soma dos consequentes. Ou seja, dividido pela soma dos que estão embaixo. Então, A mais C, dividido por B mais D. Olha só. O resultado disso, o resultado dessa divisão, é uma constante. Lembra o que nós falamos no início da aula? A constante de proporcionalidade, que nós representamos pela letra K. Tranquilo? Se eu somar os termos de cima, somar os termos de baixo, dividir um pelo outro, o resultado que eu vou encontrar é a constante de proporcionalidade. Aí, lembram da constante? Quem era ela? Ela era igual a cada uma das razões separadamente. Ou seja, A dividido por B, vale K. C dividido por D, vale K também. Ok? É isso que diz a propriedade. Se eu somar em cima, somar embaixo, o valor que eu encontro é o mesmo valor como se eu estivesse dividindo A por B ou C por D. É o mesmo valor. Beleza? Quero abrir um parênteses aqui. Essa propriedade, ela serve tanto para soma quanto para diferença. Você poderia também pensar assim. A diferença dos antecedentes, A menos C, está para a diferença dos consequentes, B menos D. Então, vale para mais e vale para menos. Vale para soma e para subtração. Aí você pergunta, professor, como que eu vou saber se eu tenho que somar ou subtrair? Galera, depende do contexto da questão. Se na questão, fala bem assim, a soma das idades era um tanto, a soma dos valores era um tanto. Aí você está usando propriedade da soma. Agora, se ele fala lá, há diferença entre as idades, há diferença entre os valores. Então, ele está te dando uma diferença. Aí você vai usar o menos. Tranquilo? Um outro detalhe aqui é que essa propriedade, ela também pode ser usada assim. você pode somar o de cima com o de baixo. Desde que do outro lado você também faça a mesma coisa. Some o de cima com o de baixo. Por exemplo, vou fazer bem aqui do lado. A mais B. E do outro lado, C mais D. Tranquilo? Somei o de cima com o de baixo, somei o de cima com o de baixo. Fiz a mesma coisa. Aí você vai escolher alguém para ficar aqui embaixo. Só tem um detalhe. Você pode escolher ou o A ou o B. Você escolhe quem você quer. Tranquilo. Ah, professor, eu quero colocar o B. Então, coloca o B embaixo. Porque às vezes você quer encontrar o B primeiro. Então, você coloca o B. Ah, professor, eu quero encontrar o A. Então, coloca o A aqui. Não tem problema. Agora, do outro lado, não é quem você quer. Vai depender da escolha anterior. Se você escolheu o B, o B está embaixo. Então, obrigatoriamente, do outro lado, vai ter que ser o D, porque o D está embaixo. Ah, professor, então, se eu tivesse escolhido o A para ficar aqui embaixo, então, do outro lado, teria que ficar o C? Exatamente. Tranquilo? Se você optou por colocar o de cima aqui embaixo, que seria o A, então, do outro lado, tem que ser o de cima, que é o C, porque o C está em cima. Beleza? E aí, você multiplica cruzado também. Você pode usar, então, essa propriedade da composição como sendo uma soma, como sendo uma diferença, ou também usando esse recurso de somar o de cima com o de baixo. Ou subtrair, poderia subtrair. Ao invés de A mais B, A menos B sobre B, C menos D sobre D. Poderia também. A propriedade é válida. Beleza? Então, fica aí a dica. Bom, agora que a gente já conhece as propriedades, olha só uma situação aqui. Eu tenho determinar o valor de X, Y e Z nessa proporção, sabendo que X mais Y mais Z é igual a 80. Beleza? Como que eu vou resolver isso? Aplicando a propriedade. Como que é a propriedade? Eu sei que a soma de X mais Y mais Z é 80. E aqui eu tenho uma igualdade de razões. Então, vamos lá. X mais Y mais Z, 2 mais 3 mais 5. Ou seja, a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes. Eu sei que X mais Y mais Z vale 80. Então, vai ficar 80, 2 mais 3, 5, mais 5, 10. 80 dividido por 10, 8. Beleza. Quem é esse 8 aqui, gente? Quem é esse cara aqui? Ele é a constante de proporcionalidade. O K. Lembram? Agora, para encontrarmos o valor de X, de Y e de Z, é só pegar cada uma dessas razões separadamente. Porque todas elas vão dar o mesmo resultado que é constante de proporcionalidade. Como que vai ficar aqui? X sobre 2 vale quanto? Vale 8. O que eu faço para achar o X? O 2 está dividindo, passa, multiplicando. Quanto que são 2 vezes 8? 2 vezes 8, 16. para achar o Y. Y sobre 3, igual a constante, 8. 3 está dividindo, passa, multiplicando. 3 vezes 8, 24. Para acharmos o Z, Z sobre 5, igual a 8. 5 está dividindo, passa, multiplicando. 5 vezes 8, 40. Pronto, está aqui. X, Y, Z. Beleza? Tranquilo? Então, essa é uma forma de nós aplicarmos a propriedade da composição. Galera, isso aqui é só um ensaio. Já a gente vai entrar nos problemas que já caíram aí nos concursos para a gente colocar na prática isso daqui. É só uma forma de a gente treinar essa propriedade aí. Mas antes, precisamos falar de três coisas. Em que situação eu tenho uma divisão diretamente? em que situação eu tenho uma divisão inversa? E em que situação eu tenho uma situação mista? Direta e inversa, direta e direta, inversa e inversa. Ok? Vamos falar, primeiramente, da diretamente proporcional. Veja bem. Eu tenho aqui um exemplo. Repartir 65 em partes diretamente proporcionais a 5 e 8. Galera, eu vou dar um macetezinho, uma dica de como nós fazemos esse tipo de divisão. Ok? Então, preste bastante atenção aqui agora. O objetivo é repartir, pegar esse valor 65 e dividir ele em partes diretamente proporcionais a 5 e 8. Primeira coisa que você tem que estar atento é o seguinte, em quantas partes você vai dividir o número 65? O exercício falou, dividir 65 em partes diretamente proporcionais a 5 e 8. Ou seja, dividir em duas partes. Uma que seja a 5, outra referente a 8. Tranquilo? Então, vou dividir em duas partes. Beleza. Como que eu vou... se é em partes diretamente proporcionais, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que a parte que você vai dividir por 5, o resultado disso aqui tem que ser igual à parte que você vai dividir por 8. Se eles são diretamente proporcionais, galera, então, essa razão é verdadeira. Essa razão é verdadeira. X dividido por 5 tem que ser igual a Y dividido por 8. Por quê? Porque é em partes diretamente proporcionais. O resultado dessa razão tem que ser igual a essa. Beleza? Bom, mas isso aqui não é igual a uma constante? Não foi isso que a gente viu? que se duas razões são iguais é porque ela apresenta o mesmo resultado? Então, qual é a dica? Quem vai ser meu X? Quem vai ser meu X? Meu X é igual a 5, está dividindo, vai multiplicando, multiplicando o K. Então, meu X é 5 vezes K. Quem é meu Y? Meu Y é o 8 está dividindo, passa, multiplicando, meu Y é 8 vezes K. Então, está aqui, meu X e meu Y. Tranquilo? X é 5K e o Y é 8K. Beleza. Qual é o número que eu vou repartir? 65. Eu não vou repartir em duas partes? Conclusão, se eu somar X mais Y tem que dar quanto? 65. Se eu somar as duas partes tem que dar 65, quem é X? 5K. Quem é Y? 8K. Igual 65. Quanto que é 5 mais 8? 13K. Passa o 13 dividindo, K é igual a 65 dividido por 13, portanto, K é igual a 5. Achou o K? Vem aqui, acho o X e acho o Y. Quem é X? 5 vezes K que é 5 que vai dar 25. Quem é Y? 8 vezes K que é 5 8 vezes 5 40. Portanto, está ali 25 e 40. Esse é o valor das duas partes que eu vou ter que dividir no número 65. De tal forma que são diretamente proporcionais a 5 e 8. Belezinha? Então, o segredo é se for divisão diretamente, guardem bem isso aqui agora. Prestem bem atenção no que eu vou falar. Toda vez que o exercício falar, divida em partes diretamente proporcional, diretamente quer dizer multiplicação. Diretamente multiplica. Diretamente multiplica. Diretamente multiplica. Multiplica quem, professor? Multiplica a constante, o K. Se é diretamente proporcional a 3, 4 e 5, então vai ficar 3K, 4K, 5K. Se fosse proporcional a 7 e 9. Então, 7K, 9K. Beleza? Sempre o número que ele indicar, o valor que ele indicar que é proporcional multiplica o K. Beleza? Quando for diretamente. Diretamente multiplica. Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá, galera. Agora para o exemplo 3. Presta bastante atenção aqui. Também saiu do forno agora. FCC 2018. O que nós temos aqui? André, Bruno, Carla e Daniela eram sócios em um negócio, sendo a participação de cada um respectivamente. Palavra de ordem. 10%, 20%, 20% e 50%. Ou seja, a participação de André é 10, de Bruno é 20, de Carla é 20 e da Daniela é 50. Tranquilo. Bruno faleceu e por não ter herdeiros naturais, estipulara em testamento que sua parte no negócio deveria ser distribuída entre seus sócios, de modo que as razões entre as participações dos três permanecessem inalteradas. Assim, após a partilha, a nova participação de André no negócio deve ser igual a. Beleza? Vamos organizar as ideias. Primeiro, nós temos quatro sócios. Tranquilo? Vou colocar aqui, A de André. Qual é a participação de André? 10%. Depois, B de Bruno, a participação do Bruno, 20%. Depois, C de Carla, a participação de Carla também é 20%. E, por último, D de Daniela e a participação da Daniela é 50%. Observem, galera, que se nós somarmos os percentuais, é óbvio, e tem que ocorrer isso realmente, vai dar 100%, que é o total das cotas. 100% nós poderíamos, considerando 1%, cada cota seria tipo assim, 100 cotas. Das 100 cotas, 10 é do André, 20 é do Bruno, 20 é da Carla e 50 da Daniela. Tranquilo? 10 cotas de participação. 50 cotas de participação. No totalizando, 100 cotas. Tranquilo. O que aconteceu? Bruno saiu fora, faleceu. A parte do Bruno vai ter que ser repartida. Então, o que vai acontecer? Essa parte do Bruno que vai ser repartida, ela vai ter que ser repartida para o André, para a Carla e para a Daniela. e ele disse que tem que ser feita essa distribuição proporcionalmente à participação de cada um. Então, de forma direta, o André tem 10% que tinha 10%, vai ganhar 10% a mais, mas vai ter uma participação proporcional aos 10% que ele tinha. A mais. A Carla vai ter uma participação proporcional aos 20% que ela tinha. A mais. Então, o que a Daniela vai receber de acréscimo vindo do Bruno também vai ser proporcional aos 50% que ela tinha. Então, essa divisão tem que ocorrer em partes diretamente proporcionais a 10%, 20% e 50%. Nós poderíamos fazer isso da forma tradicional que seria x sobre 10 igual a y sobre 20 que é igual a z sobre 50. Poderíamos fazer assim. x sobre 10 igual a y sobre 20 que é igual a z sobre 50. Por que, professor, fazer isso? Porque a parte que era do Bruno os 20% tem que ser dividida proporcionalmente entre eles. Ou seja, em outras palavras, era como se o exercício dissesse assim. Divida 20 em partes diretamente proporcional a 10, 20 e 50. Então, eu organizo assim. Dividir em partes diretamente proporcionais quer dizer que a parte que compete ao André dividido por 10 vai ser igual à parte que compete a Carla dividido por 20 que, por sua vez, vai ser igual à parte que compete a Daniela dividido por 50. Essa é a forma tradicional. Aí você aplica aquela propriedade da composição que nós já falamos aqui. Soma em cima, soma embaixo. E eu sei que essa soma de cima, x mais y mais z, isso daqui é exatamente igual a 20 que é o valor que eu quero dividir. 5 mais 10 mais 50 vai dar 80. Ok? Então, eu vou ter aqui, na verdade, 20 dividido por 80 que é igual a 0,25. Beleza? 0,25 é a constante de proporcionalidade. Lembram lá? Meu K. Meu K. Bom, eu não preciso calcular de todos. Por quê? Porque o exercício foi bem claro. Ele quer saber a participação só de André. Beleza. André tem quanto? Quem é André? É esse cara aqui. X sobre 10. André já tem 10%. Eu preciso saber quanto que ele vai receber proporcionalmente da parte do Bruno. Então, basta eu pegar X sobre 10 e fazer igual a 0,25. Olha só. X sobre 10 igual a 0,25. O que eu faço com o 10? Está dividindo, passo, multiplicando. 10 vezes 0,25 isso é igual a 2,5. Ou seja, o que é esse 2,5, galera? Esse 2,5 é o percentual que coube ao André que é proporcional àquilo que o Bruno abriu mão por conta do seu falecimento. Certo? Bruno deixou 20. Então, a parte proporcional ao André desses 20 é 2,5. Ou seja, esse valor vai ser acrescido ao que o André já tinha. O André tinha 10. Ele recebeu mais 2,5 vindo da parte do Bruno. Então, ele passou a ter 12,5. Porque a esse valor eu tenho que somar o que o André já tinha. Ele recebeu mais 2,5. Como ele já tinha 10, ele passou a ter 12,5. Resposta letra C. Tranquilo, galera? Essa é a forma tradicional de você fazer esse exercício usando aí a propriedade da composição. Fizemos a igualdade, parte sempre do princípio seguinte. Se é para dividir em partes proporcionais, a parte que cabe a cada um, a razão entre elas tem que ser igual. A parte que cabe à participação do André tem que ser igual à parte que cabe à Carla dividido pela participação dela, que tem que ser igual à parte que cabe à Daniela dividido pela participação dela. Então, se é proporcional, essa igualdade tem que prevalecer. Daqui para frente, é só aplicarmos a propriedade. A propriedade diz soma em cima, soma embaixo. X mais Y mais Z, eu não sei quanto que é, mas eu sei que a soma é o percentual do Bruno, que é o 20, que é o valor que eu vou dividir. Se eu somar a parte do André mais a parte que vai caber à Carla mais a parte da Daniela, somar os três vai dar o 20, que era o do Bruno. Então, X mais Y mais Z é 20. 10 mais 20 mais 50 é 80. 20 dividido por 80, 0,25, que é a constante de proporcionalidade. Portanto, como o exercício quer saber do André quanto que ele vai passar a ter, então eu pego só a parte do André, que é X sobre 10. Se o exercício quisesse saber a parte da Carla, eu pegaria Y sobre 20. Se o exercício quisesse saber a parte da Daniela, eu pegaria Z sobre 50, igual a 0,25. E aí, multiplicando 50 por 0,25, 20 por 0,25, 10 por 0,25, eu encontro a parte que coube a cada um deles. E aí, é só somar com o que eles já tinham. Como o André já tinha 10, e a parte que coube a ele foi 2,5, então ele passou a ter 2,5. Se a pergunta aqui fosse da Carla, por exemplo, 20 vezes 0,25. 20 vezes 0,25, vai dar 5. Então, 5. Com mais 20 que ela tinha, 25. Então, a nova participação da Carla seria 25. Se a pergunta fosse para a Dani, Daniela. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para pedir licença para vocês que estão assistindo esse nosso vídeo no YouTube. Esse vídeo no YouTube, nós temos aí uma intenção de promover o nosso trabalho, o trabalho aqui da Lá Concursos, estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que quer assistir o final dessa videoaula, quer fazer o nosso curso online, aliás, não quer fazer não, você quer estudar, você quer ficar competitivo para um concurso dessa magnitude aí, um concurso bastante concorrido, nós aqui da Lá Concursos, preste atenção, isso não é desculpa para ninguém, nós fizemos um curso, dois a um, o que é o curso dois a um? Dois cargos e um curso, então nosso curso dois a um para o Detrans São Paulo que atende ponto a ponto do agente e ponto a ponto para o cargo de oficial estadual de trânsito por apenas 10 parcelas de 20 reais, é isso mesmo, 200 reais, você vai assistir o restante dessa videoaula e mais o nosso curso completar e tudo que tem um site de metodologia, isso realmente é muito importante para nós, tudo bem pessoal? então eu estou fazendo esse convite, se quer se matricular tem um link aqui embaixo para você se matricular, isso vai direto lá para o nosso site, pode ter certeza que isso é confiável, quer tirar alguma dúvida, tem um link aqui do nosso WhatsApp que vai lá para a nossa central de atendimento, bacana meus amigos? Então espero vocês aí da Lá Concursos, o pessoal do YouTube vem estudar conosco, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma